Queridos, é só para vos dizer que hoje é um especial Big Show 5. Vocês vão me ver com 14 anos, meu Deus, a falar assim, com uma voz muito grossa e a cantar no Big Show 5 ao lado deste grande senhor que eu adoro para sempre. E 20 anos depois está a cantar ainda melhor, e mais linda, e com duas filhas.